Cê dá minha bota e fica, não tô afim de ficar Ouvindo as liras numa sexta-feira só blá 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 Cê dá minha bota e fica, não tô afim de ficar Ouvindo as liras numa sexta-feira só blá 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 Cê tá ouvindo rap no rádio ou internet Aí firmeza, nós no beat, na batida escuta Cê tá ouvindo rap no rádio ou internet Abre a outra cabeça que é um rap decadente que só importa Cê tá ouvindo rap no rádio ou internet Ai me escreveu um cheque O preto do gay é que te sou orgulhoso Eu a lágrima soubeu desandar Mas não fui mais uma vítima do sinto veneroso Eu nasci na batela, cresci na batela Mas nem curioso, me tornei bandido perigoso Quem faz um mano confundir no crime com rap Fazer isso não é nada desejoso Tchau, cê é vergonhoso O crime é o crime, o rap é o rap Tem que se prejudicar, fazer munição Pra visão do inimigo rico e preconceituoso De prazer, apologia, eu queime as drogas Esse papo de bandido é preditoso A pede do nosso cidadão que levanta de máquina Para mais um dia, trocadoso Abre um sorriso no rosto Abre um todo bom brasileiro Esperou o sorriso, sabe bem a vida dura De coração, ele deseja ser vitorioso Falar pra rimar, toda coisa pra fazer Embora de ser maldoso Tipo as ativistas de projetos sociais Não é nada desejado, não é nada desejado O rap é outro, não é nada desejado Tudo é poesia, fala sobre todos e sobre tudo O rap é outro, só que eu tenho tudo Recurso pra fazer um arrepitado longe A, 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 o sol é fabuloso Na levada e na batida pesada, perigoso A cura pra cabeça, coube rap decadente Que só empurra pra ser criminoso Só o cabuloso Na levada e na batida pesada, perigoso A cura pra cabeça, coube rap decadente Que só empurra pra ser criminoso Só o cabuloso Na levada e na batida pesada, perigoso A cura pra cabeça, coube rap decadente Que só empurra pra ser criminoso Vai dar uma vida nova? Valeu, irmão de coração, hein?